Falamos agora sobre a cultura. O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, celebrado em outubro e instituído em 2005, homenageia a rica cultura capo-verdiana e o poeta Eugênio de Paula Tavares, falecido em 1930. Este ano, as festividades serão na ilha de Santo Antão e conta com diversas atividades culturais. O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades é um momento especial para refletir sobre a rica herança cultural de Cabo Verde e a importância das comunidades na preservação e promoção da cultura. Este ano, o palco central para a comemoração ao Dia da Cultura vai ser a Ilha das Montanhas, conforme realçou Vandreia Monteiro, diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas. Para este ano de 2024, vamos ter Santo Antão, mais concretamente, a Ribeira Grande de Santo Antão como nosso palco central para celebrarmos a cultura e as comunidades juntas. Durante as comemorações, diversas atividades serão realizadas e a abertura contará com uma feira de livros, entre várias outras atividades. Vamos ter um desfile literário, atuação dos alunos da Escola Bolsa de Acesso à Cultura, intervenções dos ministros, momentos musicais e um momento que para nós é bastante simbólico e faz uma viragem belíssima em celebração da cultura e das comunidades, que é ter uma conversa aberta com os dois ministros, o ministro da Cultura e os ministros das comunidades, num só palco, a debater o tema cultura e as comunidades. A data, instituída em 2005, também marca o aniversário de Eugênio Tavares, um dos maiores poetas cabo-verdianos. O evento deste ano promete trazer diversas atividades que celebram a arte, afirma o diretor das comunidades. Não é só com a nossa música ou dança, mas com aquilo que sustenta todo o resto, tudo o resto. A nossa forma de ser e estar, moldado muito pelo percurso do querer ficar, mas ter que ir. Pretendemos também exaltar o patrono do dia, figura que une Dia da Cultura e das Comunidades e dizer que o Dia da Cultura e das Comunidades foi instituído em honra a um gênero de Tavares, figura maior das mornas, da intelectualidade e do pensamento emancipado de Cabo Verde no século XVII e XIX. De realçar que as atividades terão início no dia 16 de outubro na ilha de Santo Antão. Veja o vídeo com o dia 15 de outubro na ilha de Santo Antão. Aしました, infelizmente o dia daúcar e o progrês todos os Syncio